Olá a todos, sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação e todos os dias nós temos novidades quentíssimas para você. E no vídeo de hoje nós vamos ensinar para vocês a ir a preparar o chazinho da romã e o melhor, nós vamos te falar para que serve todos os seus benefícios. Para quem não sabe, a romã é uma fruta que contém compostos funcionais como flavonoides, quercetina e ácido elegágicos, que são antioxidantes que podem ajudar a prevenir o Alzheimer e alguns tipos de câncer e também a controlar a pressão alta, além de ter efeito anti-inflamatório e antisséptico, ajudando a aliviar a dor de garganta. A romã é uma fruta levemente doce e as suas sementes podem ser consumidas in natura ou utilizadas para fazer sucos, saladas e iogurtes. Já as cascas, folhas e caules da fruta podem ser usadas para fazer e preparar chás. E agora nós vamos falar para vocês os principais benefícios aí que a romã traz para a saúde, que são eles. 1. Previne o câncer. A polpa e a casca da romã são ricas em flavonoides e taninos, que são compostos antioxidantes presentes em muitas frutas e vegetais, e que ajudam a prevenir o surgimento de alguns tipos de câncer, como o de próstata, pulmão, o de pele e até o de mama. 2. Previne Alzheimer. As sementes e a casca da romã têm compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, que ajudam a equilibrar as funções dos neurônios, melhorando assim a memória e prevenindo o surgimento do Alzheimer. 3. Evita doenças do coração. O surgimento da romã é rico em compostos como ação antioxidantes anti-inflamatórios, que aumentam os níveis de colesterol bom, que é o HDL no sangue, prevenindo assim algumas doenças do coração. 4. Fortalece o sistema imunológico. A romã é uma fruta rica em vitamina C, antioxidantes, que também atua inibindo o crescimento de bactérias ruins e aumentando o número de bactérias boas no intestino. Esta função ajuda a equilibrar a flora intestinal, melhorando a absorção de vitaminas e minerais pelo órgão, além de fortalecer o sistema imunológico, prevenindo problemas de saúde como gripe e também diarreia. 5. Reduz a pressão arterial. Os antioxidantes presentes na romã promovem o relaxamento dos vasos sanguíneos, o que facilita a circulação do sangue e assim ajuda a prevenir a pressão arterial. Mantenha a saúde da pele. 7. Combate a diarreia. Pulserica e tanino, que são compostos que aumentam a absorção de água e diminui os movimentos de expulsão das fezes pelo intestino. 8. Previne gengivites. 9. Previne e melhora infecções na garganta. A casca da fruta e o caule da romã são muito eficazes para prevenir e melhorar infecções na garganta. 10. Previne a diabetes. O suco fresco da romã é rico em antioxidantes, que além de outros benefícios, ajuda a melhorar as funções do pâncreas, que é o órgão responsável pela produção do hormônio e insulina no organismo. 11. Ajuda também a perder peso. E agora nós vamos te ensinar a preparar aquele chazinho de romã. As partes que podem ser utilizadas para fazer o chá da romã são a casca, o caule, as folhas e as flores. Para fazer o chá da romã é só ferver uma xícara de água em uma panela e adicionar 10 gramas da casca da fruta, desligando o fogo e em seguida abafando a panela por 10 a 15 minutos. Após esse período, deve-se coar e beber o chá morno, de duas a três vezes por dia. Além do chá, também pode ser utilizado o suco da romã, que é feito apenas batendo uma romã com um copo de água no liquidificador e bebendo em seguida, de preferência sem adoçar. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um joinha nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e não esquece de compartilhar com seus amigos.